Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dayholder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando todos os dias boas ações ou bons fundos imobiliários. Se você é novo por aqui, o nosso objetivo aqui no canal é através dessa carteira de renda variável obter uma renda passiva suficiente para a nossa subsistência e para a nossa melhoria de qualidade de vida no futuro. Então funciona como uma espécie de aposentadoria. Pessoal, aqui no canal eu não faço nenhum tipo de recomendação para que você compre, venda e troque ou doe seus ativos. O meu único objetivo aqui é compartilhar informações desse projeto pessoal que não deve ser replicado sem orientação profissional pois existe risco de perda de capital. Hoje, movimentação do Ibovespa, dia 17 de fevereiro. Estamos às vésperas de o canal completar um ano, o nosso projeto. O que nós temos aqui hoje de movimentação no Ibovespa? Tocos subindo 7,8%, Marfrig subindo forte, IRB também subindo hoje. Vamos até dar uma olhadinha lá no gráfico de IRB. Vale subindo, Magalu também e Bradespar. Nas quedas, as quedas que tiveram foram um pouco mais amenas. BB Seguridade, COSAM, em torno de 2%, Clabin 1,8%, BRMOS também e Usiminas, Sul América em torno de 1,7%. Dia 17, dividendinho de Bradesco. Dia 20, dividendo de Itaú e dia 21 aqui teremos dividendo de Banco do Brasil. Itaúsa aqui dia 28 tem marcado como um dividendo aí de Itaúsa. O que a gente acompanha aqui hoje, card 3, deu uma pancada para cima. 12% Marfrig subindo, IRB subindo. Aquela questão, o professor, você não vai colocar IRB? Gente, eu não coloco ação na carteira só porque ela caiu. Se eu tivesse algum dia estudado melhor IRB, me aprofundado um pouco na empresa, agora eu poderia ter comprado. Como eu não estudei, a empresa não vou comprar simplesmente porque ela caiu. Mas para quem conhece a empresa e acredita nela, talvez seria uma oportunidade. Burger King hoje subiu, depois de ser rompimento forte. Isso aqui é um padrão que acontece bastante. Rompe, vai embora. Estopa a galera e some. Grandene hoje também subiu forte, mais de 5%. Vale subindo. Bif subindo hoje quase 4%. B3 subindo. M Dias Branco, infelizmente. Quem comprou a 30, 31 comprou. Quem não comprou, vai ser bem difícil, né? É aquela coisa. Você lembra que quem acompanha o meu canal aqui, vai na playlist de M Dias, tá? Vai acompanhar, às vezes vai falar, pessoal, aqui todo mundo comprava. Aqui M Dias era boa. Aqui M Dias é ruim. Não entendo isso, tá? Sinceramente, eu não entendo. Ainda que tem o padrão, você já vira o padrão Batman? Isso aqui é o padrão Batman, olha aí. M Dias Branco. São Martinho, Via Varejo aí subindo hoje. O mercado, em média, subindo bem mais forte do que caindo. SLC também subindo hoje 2%. Ultrapart 2%. Ambev está dando uma cutucada para cima de novo. A Bolsa aí, a maioria das ações no verde. O que que saiu do resultado hoje? CESP, Coelba, Guararapes, Itaúsa. Após o fechamento do mercado, Multiplan e Neo Energia. Vamos ver amanhã como essas ações desempenham. BioServe, Larga Amanhã, Energias do Brasil, Eco Rodovias, Engie, Irbe, Guatemi, Paine, Tofora e Smiles. Essa semana, gente, uma semana bem carregada com resultados. E bastante empresa. Petro, eu acho que esse pode dar um movimento bem forte no Ibovespa. Gerdau, Petro, B2W, Lame, Vale. Esse, Itaúsa. Empresas pesadas aí do Ibov, largando o balanço. Vé, largando. Então, eu acho que essa semana a gente pode ter uma movimentação mais expressiva. E aqui do canal, qual foi a compra de hoje? Vocês sabem que eu estou equilibrando. Estou começando a colocar a Sambi 4 na carteira. O objetivo dela é 5. E toda semana eu vou fazer uma compra aí nela, até ela atingir o objetivo para fazer o equilíbrio. Então, eu comprei hoje Sambi a 20 reais e 5 centavos. Eu vou fazer o lançamento. Sambi 4. Hoje eu tive aula à tarde, então eu tive que deixar a ordem lá pela manhã. É 25. 20 reais e 5 centavos. Três ações. Eu vou salvar. Enquanto isso, eu vou colocar no meu backup. Sambi. Cadê Sambi? Sambi 4. Empresa ali que tem o seu 100% de tag along. Gosto bastante de empresas que dão o 100% de tag along para o minoritário. Significa, pelo menos, boa vontade por parte da gestão. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Então, eu vou salvar aqui. Fechar. Fechar aqui também. Eu vou atualizar para verificar o pulo do gato de Sambi. Acredito que ela passou agora dos 2%, talvez 2.4 por aí. Vai ser o aporte dela. Vai ser a participação dela. Sambi, não, 1,5 ainda. Eu acho que eu me confundi aqui. Deixa eu dar mais o F5. Ela estava com a participação. Achei que estava com 1,9, mas acho que ela estava com a participação menor. Estava com 0,9, provavelmente. Depois eu vou voltar o vídeo e ele vou ver. Mas é isso aí. 1,5% é a participação de Santander Brasil. A empresa vem demonstrando ótimos resultados, vem crescendo, inclusive, acima da média dos bancos. Vem crescendo resultado, vem crescendo receita, melhorando margem, prestação de serviço. Ela é fantástica. Olha o lucro dela explodindo. Então, eu coloquei ela na carteira e vamos seguir em frente. Ok, pessoal? Semana que promete, promete bastante essa semana. Vamos seguir em frente, seguindo todos os dias, comprando ativos de qualidade. Se você quiser me ajudar aqui no projeto, dando aquele joinha e se inscrevendo aí, já está de ótimo tamanho. E vamos seguir junto nessa jornada rumo à independência financeira. Lado a lado, eu, você e muitos amigos aqui do canal. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.